Ele se classificou de forma dramática, com o gol no último minuto. Olha a batida de fora! Giovani! Mais um escanteio para a Holanda, sempre com o Robben. Sempre ali pelo lado direito. Atento o Oxô, o goleiro milagreiro. Vem a bola por cima, olha o toque de cabeça para trás. Snyder! A Holanda vai correr por ele. Lá vai o Vontelar, correu, para a bola, bateu! Lá vai o Vontelar. Lá vai o Vontelar. Vão o Vontelar. Vão o Vontelar. Vão o Vontelar. Obrigado.